Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a escolha do bebê conforto pro Henrique Esse bebê conforto é um bebê da Cosco Eu escolhi na cor preta com alguns detalhes porque eu achei que suja menos Enfim, eu gosto muito de preto, então resolvi escolher nessas cores Então como eu disse pra vocês, o bebê conforto é da Cosco Ele é todo preto e tem esses detalhes aqui, ó Em triângulo Eu achei ele bem estufadinho, assim, principalmente aqui, ó, dos lados Bem macio Achei ele um bebê conforto bem ok, parece ser bem confortável Aqui tem o cinto, ó O cintinho Que você encaixa Aqui tem os dois botãozinhos que você vai levantar a capotinha Então aqui eu levantei apertando esses dois botão aqui, ó, vermelhinho Eu apertei os dois juntos, aí abre a capotinha que você pode tirar também Pra lavar, bem fácil Essa parte aqui não é emborrachada, tá? Então acho que vai durar mais É um bebê conforto de até 13 quilos É razoavelmente grande até Dá pra usar por um bom tempo Aí aqui passa o cinto Tem atrás também pra passar o cinto E assim, ele custou em média uns 200 reais Eu retirei na loja, então eu não paguei frete E eu achei que foi um preço bem ok Eu gostei dele Achei que o acabamento do tecido é muito bom E vem com manual de instrução Ele vem dentro de uma caixa com manual e dentro de um plástico E aqui ensina você a colocar no carro Como eu disse pra vocês Eu ainda não usei ele É só um... Mostrando pra vocês o bebê conforto As primeiras impressões que eu tive dele E se vocês quiserem, depois com o tempo Eu posso realmente falar Pra vocês se vale a pena ou não Comprar um bebê conforto da Cosco E assim, gente Eu acho ele muito bonito Acho que é uma cor que não vai sujar tanto Achei confortávelzinho aqui, ó Bem fofinho E eu acho que vai ser bem útil Pra nós E é isso, gente Essa é a primeira impressão que eu tive do bebê conforto Se você tá procurando um Bebê conforto que tem um preço ok Que seja bonito Acho que a Cosco é uma ótima opção Apesar de não ter ainda uma opinião formada Porque, como eu disse pra vocês Eu não usei ainda Mas eu posso adiantar que O que eu usei com a Isa Eu vou deixar uma foto dele aqui E a marca Consegui usar por bastante tempo Porque ele era um bebê conforto Muito grande Porém, ele era um pouquinho duro Mas, usei muito com a Isa Muito Até existe a carcaça dele Até hoje Só que eu não tenho mais as partes Acabei na mudança perdendo Por isso que eu Comprei outro bebê conforto pro Henrique Espero que vocês tenham gostado Dessa primeira impressão Se você gostou Deixe um joinha Compartilhe com a amiga Que tá grávida Que tá pesquisando Bebê conforto Quem sabe Não possa ajudar Nas primeiras necessidades do bebê Um super beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau